E aí, rapaziada? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje é dia de bater a nossa Scania. Olha só que cagada, mano. Deixa eu sair aqui bonitinho. Aí, show de bola. Rapaz, eles falaram pra você, acho que se eu tivesse uma coisa seria um pouco maior, eu ia ter um leve problema pra sair desse meu silo, do jeito que eu saia ali, hein? Acho que ele ia acabar enroscando, cara. Recícios de uma canola ali que a gente deixou pra lá. Galera, olha, comecei hoje aqui. Vamos estar colhendo o nosso feijão. Tem bastante feijão pra colher ainda, tá? Nossa, eu não comecei a colher ainda. Como é que eu tô falando que tem bastante feijão pra colher ainda, velho? Óbvio que tem, cara. Tem muito feijão, velho. E como no episódio passado vocês viram, nós fizemos a aplicação de defensivos aqui nesse campo. A gente fez a aplicação de herbicida, né? E, bicho, faltou um pouquinho de herbicida pra terminar de fazer toda a área, tá? Caso você não tenha conferido, manda aquela olhada na playlist. Mas, enfim, foi isso aqui que faltou. Esse quadradinho aqui de cima e esse outro retângulozinho daqui de baixo, velho. Faltou só isso aqui pra gente terminar de passar herbicida em tudo. Tô com o Stara pra cá, tá? O STMAX 180 já está aqui na posição de trabalho dele. Meu, caminhão, acabamos de posicionar. O que que falta? Trazer as duas colhedeiras, tá? Gente, olha, eu quero muito que nessa safra nós obtenhamos dinheiro suficiente pra estar comprando a nossa Jundir X9 e a super plataforma de 60 pés dela, tá? A gente vai usar uma plataforma do Midwest de 60 pés, mano. Pensa numa plataforma grande, bicho. Gigantesca, né? Essa aqui tem 35, cara. É quase o dobro de tamanho dela, tá? Eu só não sei muito bem como é que a gente vai manobrar essa plataforma aqui dentro da fazenda, né? Mas, olha... Precisa do carrinho dela, né? Acho que se tiver o carrinho dela fica mais fácil, né? É que essa aqui ela já tem um carrinho embutido, ó. Dá pra gente desdobrar aqui e ela... Vem um brinquezinho de transporte do nada ali. É mó legal isso aqui. E a da Midwest não tem, né? Tem que ter um carrinho próprio e a gente encaixar lá em cima e coisa e tal, né? Mas, pô, 60 pés aqui na fazenda, meu amigo, ia fazer um regaço do nível... Mano, tremendo, velho. Acho que ia ser doideira aqui, viu, cara? Cê tá doido, velho. Deixa eu passar colhendo essa beiradinha aqui, que ela geralmente sempre dá problema. E ver quanto que caiu a produção aqui ou se é que caiu, né? Colocar no H você, a rocha. Ó, o feijãozinho tá rendendo bem. Acho que não caiu a produção por conta da elbicida, não, viu, gente? Nossa, cara. Tomara que não tenha caído, velho. Mantém-se assim, vai. Daqui a pouco a gente olha e deixa ela trabalhar um pouco mais e ficar um pouco mais fácil da gente estar observando. Vamos levar a 2566 pra lá também. Colhedeirinha pequena, nossa. Pô, a gente fala que a 2566 é pequena, mas, velho, baita colhedeira também, né, mano? Não tem muita coisa de pequena aqui, não, cara. A máquina aqui, ela é... Ela é meio grandinha, velho. Não tem nada de pequenininho, não, mano. Mó bonitona essa colhedeira, cara. Adoro ela, velho. Eu já vou encostar ali na frente, tá? Eu também vou fazer a revisão dela, galera. A gente tem que chegar aqui no nosso campo com as máquinas todas revisadas, né, pra evitar qualquer perda que a gente possa ter, né? A gente já chega com ela zero balas. Assim como eu fiz na outra, a gente dá um consertar aqui. Show de bola, né? Vulgo aperta a reba em boca da parafuseta ali. E o pipiro já tá resolvido, né? Vamos passar pra fazer na cabeceira aqui também. Eu queria ver pra que lado que aquela colhedeira vai, mas eu desconfio que ela vai vir aqui pro lado direito, tá? Se ela sair cruzando o campo até lá embaixo, galera, melhor ainda, viu? Eu só que eu não sei se ela vai sair cruzando porque eu já fiz uma estrada larga lá justamente pra evitar esse problema do maquinário sair cruzando ou alguma coisa do tipo, né? Geralmente eu não gosto que ele saia cruzando, mas dessa vez eu gostaria, sabe? Pra mim não acharia ruim, não, né? Não ia ser nada de errado. Vamos ver como é que eu vou ligar você aqui, velho. Cara, ele é bem, cara. Putz. Ok, eu vou colocar que você é reto aqui, que o campo vai abrindo pra direita ali. Aí depois eu faço o acerto ali. Depois a gente pode ir abrindo pra lá, cara. Eu gosto de colocar aqui no funcionário. Opa! Calma lá, mas não precisa amassar tudo não, velho. Pera aí, Murilão. Não se empolga não, mano. Não precisa ficar nervoso não, cara. Aí, ó. Pronto, mano. Resolvido, cara. Deixa eu ver o mapa de produção aqui. Ah, galera. Ficou estável, ó. Nem deu queda não, cara. Tem uma manchinha ali de nada. Mó pequenininha ali. Acho que não tem problema não. Só que vai ter uma zica aqui, tá? Que a gente vai ter um problema agora. Lembra que aquele, ó... Uns três episódios anteriores aí, eu tentei calcarear essa área aqui e deu ruim? Que eu paguei pra calcarear lá. Que eu gastei mó grana, uns 70 mil aqui e deu ruim? Pois é, né? Agora a gente vai começar a ser cobrado por isso, tá? Agora eu vou ter que calcarear esse campo todinho de ponta a ponta, velho. Ou seja, vou precisar, além de comprar a Jundia X9, tentar comprar a X9, eu vou precisar de dinheiro suficiente pra comprar uma pá carregadeira, tá? Eu tô pensando, galera, sinceramente, cara, pegar uma pá carregadeirazinha original do jogo, essa aqui mesmo, Sunnyho Holland e uma AW190D. E, meu, no máximo, cara, a gente pode tá baixando uma... Como é que se diz, cara? Uma outra pá, uma pra frontal um pouco maior, assim, com a capacidade maior, simplesmente pra poder carregar mais calcário de uma vez, tá? Isso aqui é bom. A gente achou uma pazinha que cabe lá, seus 80 mil, ó, 80 mil, ó, seus 3, 5 mil litros, assim, mais ou menos, já tá bom. Eu acho que a original, ela cabe uns 3. Dá um dália aqui na revisão das plataformas, cara, que tá tudo só o pó da rabiola, velho. Olha lá, ó. Isso aqui já tá pedindo revisão também. Você, até você que nem tá sendo usada tá pedindo revisão, cara. Você também tá. Olha, eu já não tinha vendido essa bazuquinha, não? Cara, eu ainda tenho ela, velho. Ô, fala pra vocês, hein? Rapaz, tô precisando dela. A galera também me deu uma ideia, tá? De que eu fiz uma cagada. Isso é verdade, viu, galera? Vocês estão certos, cara. Eu devia ter guardado uma bazuca daquelas minhas, tá? Eu devia ter guardado. Eu não devia ter vendido as duas, tá? Eu devia ter guardado uma bazuquinha daquela e passada ela pra semente. Bicho, isso ia me quebrar um galho, cara, durante o plantio, velho. Nervoso, cara. Você viu que no episódio anterior, a gente tava plantando no supercampo aqui, né? Lá embaixo. Véi, eu tive problema de faltar semente. E eu tive que ir lá de Tobatinha pegar o pallet, cara. Então acho que se eu tivesse a bazuca de semente, não teria tido esse problema, mano. Eu só ia de bazuca lá e ia tá tudo certo, velho. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. 58%, tá? Pera lá. Eu vou botar ela pra descer por aqui, só pra eu bazucar, viu, mano? Porque aquela área ali da frente também compensa eu já ir colher desse sentido, assim. Que ela vai ficando fina, ficando estreitinha. Aí eu acho que não vira a gente ficar colhendo desse jeito que eu tô, não, cara. Esse jeito aqui é bom só nessa ponta aqui mesmo. E olha lá, velho. Eu até exagerei um pouco. E aí, Estarinha, mano? Tá preparado, velho? Mais uma safra com você, cara. Logo, logo você vai embora, tá? Pra dar entrada num trator um pouco maior aí. Ele tá sofrendo pra puxar essa bandeira antes, galera. É muito pesada essa bazuca, velho. Olha o tamanho desse aqui, cara. São três eixos, mano. Uma bazuca de 36 mil litros, cara. Véi, é uma baita estrutura, cara. Ela é gigantesca, né? Aí eu coloco ela no Estarinha, tadinho, mano. Não vai não, velho. Aliás, puxar ele puxa, né? Mas dá uma pesada. A gente sente que ele tá sofrendo. Ele tá falando, pô, mano, pelo amor de Deus, né, velho? Você bota esse peso todo nas minhas costas, cara? Quebra um galho aí pra gente, né? Não quebra eu aqui. Ajuda nós aí, socorro, mano. Aí a gente vai ver o que vai fazer, cara. Vamos estudar esse negócio aí. Fazer um brinque bem top aqui pra nossa fazenda. Vai, bicho. Tô falando pra vocês que isso aqui tá rendendo, galera. Olha só, cara. Já saiu 18 mil litros e tem duas máquinas cheias. Ou seja, mais 20 mil litros aí pra conta. Véi, encheu a bazuca, cara. Já encheu uma bazuca já. Encheu já, mano, mais da metade do caminhão. Tranquilo. Mais da metade do caminhão já tá cheio, tá? É, velho. Pelo menos essa parte aqui de cima o rendimento tá excelente, galera. Já já eu vou passar essa máquina maior. Acho que pra ir dando esses tirãos compridos aqui, ó. Aqui pra baixo. Aí rende um pouco mais o serviço. E eu deixo a menorzinha aqui em cima, nessa parte de cima, tá? Os dois campos são grandes, beleza, mano? Só que eu acho que a maior lá embaixo, ela vai se performar um pouco melhor. E eu acho que vai render um pouco mais. E a verdade é que eu também tô bem curioso pra saber quanto que vai produzir esse campo aqui, tá? Tanto que eu vou vir aqui, ó. Ixi, Maria. Mas se eu limpar o mapa de produção, vai limpar o mapa de produção de tudo? Não tem problema não, cara. Vamos limpar esse mapa de produção geral aqui. E ver qual que vai ser o rendimento desse pedaço de cá, tá? Ela chegando lá no fundo, eu já vou passar ela pra lá, beleza? Galera, eu vou descarregar já essa máquina. Essa máquina, essa bazuca aqui, porque... Senão eu nem vou conseguir bazucar a outra lá, velho. E olha lá, quando eu falei pra vocês que a bicha tá cheia, o que sofre esse tratorzinho, cara? Rapaz, é muito peso pra ele, galera. Ficou muito pesado. Essa bazuca aqui, eu acho que ela é bem mais pesada que aquelas da Starra, mano. Da Starra tem uma estrutura um pouco mais em... Em plástico, né, mano? Aqueles plásticos usam de carriola, duros pra caramba, né? Acho eu, né? Não tenho certeza. Então acho que ela é um pouco mais leve do que essa estrutura metálica aqui, né, mano? Só que eu não sei qual que é mais resistente, não, velho. Eu acharia mais interessante o de plástico, mano. Bem que plástico quebra, né? Dependendo do que você fizer, velho. Sei lá, velho. Não sei, cara. Eu preferiria a de plástico pelo fato do peso dela. Acho que, tipo, pra transportar adubo também. Essas paradas acho que seriam um pouco melhores, né? Não oxida. Acho que os custos com manutenção talvez seriam mais baixos, né? Pô, pra você quebrar aquilo ali, pelo amor de Deus, mano. Tem que ser o... Mano, tem que ser bom no negócio, hein, velho. Tem que ser profissional ali e estragar as coisas, mano. Com toda certeza, velho. Essa bazuca aqui, galera, ela enche um carretão, tá? Enche uma carreta dessa. Olha lá, a bicha bugada, a lazareta, pra descarregar, mano. Fio da mãe. Tem que ter uma posição certinha pra encostar aqui, se não dá ruim, velho. Minha colherdeira chegou lá no fundo. Chegou, não? Chegou, ó. Caramba, o pai tá na... O pai tá ninja, mano. Tá na conta, velho. Não dá pra fugir da gente, não. Olha lá, ó. Que lindo que ficou ali. Show. E agora vamos ver aqui pra baixo, mano. Aqui é onde o bicho pega, galera. Vamos ver se o rendimento pra cá vai ser bom. Vou colocar ela aqui e daqui a pouco a gente dá uma olhada ali. Deixa ela... Ela colher um pouco mais ali. Abrir uma área maior, né? Vamos lá. Vou encostar ali agora. E só alegria pra nós, velho. Tentar não capotar nossa bazuca, cara. Essa bazuca, se ela tiver carregada, eu fiz uma curva dessa que ela vai de base, mano. É papo, velho. Ela deita... Assim, ela precisa descansar, né, galera? Ela cansa, né? Aí... Tá ligado, né? Precisa... Tirar um cochilinho ali, dar uma respirada e tal. E assim vai a vida, né? Chega aí. Bora que bora, mano. Dá até ela dar uma buzinada ali pra avisar que vai estar chegando. Você tá ligado, né, mano? Que o murilão vem quente, hein? Galera, olha só, velho. O preço tá excelente, tá? Mostrei o preço pra vocês no episódio anterior, mas... Faz uma cota já, né? E, ó... Pega Take the Vision, mano. Take the Vision, velho. Sorguinho. 1817. Meu irmão, eu vou vender sorgo também, tá? Mano, precinho do feijão. 3549. Ah, fala tu. Tá bom ou não tá? 3549 é excelente também, galera. Muito bom o preço, cara. Vai dar pra gente vender tudo isso aqui. E, meu... Ó... Bufunfa na... Bufunfa na conta, fi. Acho que vai sair essa colhedeira, cara. Pretendo, olha, ganhar pelo menos uns 800 mil com todas as vendas que eu vou fazer, tá? Considerando sorgo. Considerando o feijão que eu tô colhendo. Considerando tudo, velho. Mapa de produção. Agora que a máquina já abriu ali pra frente. Bé, deu a queda aqui, né, mano? Putz. 80%. 85. É, 8085. Acho que boa parte é por conta do pH, tá? Essa parte que ela tá colhendo, ela tá com pH horrível, mano. Tá péssimo o pH daqui, tá, galera? Eu acho que ela... É, ó. Onde vai... Onde vai render um pouco mais é aqui pra direita, ó. Nesse pedaço de cá, eu acho. Deixa eu ver aqui como é que tá. 575. Ué, é nada, mano. Tá tudo igual... Que estranho, cara. Oxe, por que será, velho? É, acho que é falta de pH. Tá vendo que tá manchado o mapa? É isso, mano. Vai oscilar bastante a produção ali, infelizmente, por conta desse motivo aí. Que a gente não... Foi beitado, né? Ah, é... Ah, velho. De novo, cara. Pô, mano. Só tem 7 mil litros aqui. Você já vai deitar pra descansar aí? Não, pera lá, mano. Tem que trabalhar um pouco mais aí, velho. Aí eu perdi a habilidade de estombar isso aqui, né? Calma lá. Ah, e... Destombou? Destombou, sim. Destombou pra caramba, sim, mano. Ixi, galera. 10x0 aqui, hein? Cadê o chips? O chips que era bom pra destombar essas coisas aqui, velho. O cara tombou tanto caminhão de... Tanto caminhão de madeira, velho, que o bicho ficou profissional, galera. Juro pra vocês, cara. Quando precisava destombar qualquer coisa no servidor... Ô, chips, mano. Chega aí com o guindasse chips, mano. Ele já encostava ali pra destombar tudo, velho. O bicho tá craque, cara. Barbeiro, né, mano? Barbeiro tem que ser bom. Pra desfazer a cagada também, né? Rapaziada, é o seguinte, ó. A gente vai encerrando esse episódio por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu like aí embaixo. Se inscreve no canal também. Galera, ó. Lembrando, quinta-feira eu estou indo viajar, tá? Porém, todos os dias dessa semana aqui terá três vídeos por dia e sem problema algum. O único problema vai ser aos finais de semana, tá? Que vai dar uma reduzida aí pra dois vídeos no sábado e dois vídeos no domingo. Fechou? Tô lutando aqui pra conseguir adiantar tudo pra vocês, velho. Live também só vai até quarta, né? Que como quinta eu vou viajar eu não vou conseguir fazer stream. Mas é isso, rapaz. Rapaziada, o resto tá tudo safe, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado pra quem nos acompanhou até aqui. Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal também. Já escorrega aquele seu primizão lá na Twitch. Velho Matt Fish ajuda a gente aí. Mano, manda o primizada lá. Pra ajudar a gente a continuar fazendo as streams, beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Falou. Valeu. Fui.